Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, pra aula de hoje eu separei um aquecimento super animado pra vocês fazerem, tá? Então vocês podem afastar o sofá ou ir pro quintal, quinta em quintal e bora se exercitar um pouquinho e sair desse sofá, hein? Saudades de vocês e cuidem. Um beijo! Tchau! 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 Este treininho vai dar mobilidade, coordenação, resistência e alguma força. Vamos começar por um aquecimento baseado em ginástica. Estás pronta, Bia? Bora lá! 3, 2, 1, GO! Tchau! Estás quietinha? Estás preparada? Vá-nos fazer um circuito de treino para crianças! 4 fibras! Vamos fazer um quadrado de 10 metros de distância entre cada um. Primeiro em O que o teu segundo vais fazer é andar a uso, bora, vamos lá como é isso agora, siga, bom, agora até ao fim, bora, aí Bia, agora pegas na corda de saltar quem está a preparar, 10 saltos de corda, muito bem, agora vais em lanche até ao próximo fim, bora, siga, cuida até ao fim, bora, ok, 10 jumping jacks, boa, agora vais andar a carangueja até aquele fim, bora, agora quando lá chegais vais a correr até ao último fim, bora, bora, siga, 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 corre, 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 BAM!